Então, para sair do canal, faz a tampa aqui por vacão, da Anamimbo de Yogantham, Yenamam, Pai Antetê. Para aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Eu dou a... Tchê, tchê. Esse capítulo, Opuência do Vícius Lúcio, Opada que descreve Budi como sendo a mesma coisa que Bhakti Yoga. É interessante ver aqui que Krishna fala que aquele que está devotado a ele, Krishna, desenvolve inteligência, capacidade para compreender Krishna. E isso torna-se uma grande armadilha para o intelecto. Porque nós pensamos assim, que desenvolvendo o intelecto, nós podemos ser Krishna. Ter inteligência é muito atrativo. Nós pensamos que, oh, se eu sou muito inteligente, muito erudito, as pessoas vão dizer, oh, que pessoa acredita, essa pessoa conhece Krishna. Geralmente, as pessoas veem assim, né? Uma pessoa muito inteligente é um doutor. Você vai no interior e as pessoas falam, que homem letrado, um padrinho. Essa adoração e essa, esse, assim como se chama, que está muito espantado, muito admirado. Torna-se um grande admirador. A pessoa fica perplexa com a inteligência. Ló, pessoa inteligente, é um iluminado. Mas, de fato, não. O iluminado, nós vemos na prática, o iluminado são aquelas pessoas que vivem devotadas a Krishna. Devotado a uma causa. Se ele é um cidadão, um político, por exemplo, ele é o iluminado, se ele é devotado à causa do povo, à causa da verdade, à causa da transparência, à causa do serviço ao qual ele se propõe. Então, ele é o iluminado. Porque ele está cumprindo o seu papel muito honesto e sincero. E, necessariamente, precisa ser um grande intelectual para fazer isso. Não é preciso ser muito inteligente para ajudar o próximo, para aceitar Deus, para ser religioso, para ter devoção. Não precisa ser muito inteligente. Ninguém precisa ir a uma faculdade para desenvolver amor pelo filho. De fato, hoje pode até ter cursos de ensinar a mãe como fazer isso, como fazer aquilo. Então, mas, toda a vida, as mães cuidaram muito bem seus filhos simplesmente pelo sentimento. Pelo sentimento que a mãe sente, ela pensa assim, meu filho precisa disso, meu filho precisa de tudo. É natural, porque tem um sentimento sincero de cuidar do filho. Ela ama o filho, ela quer cuidar, quer servir-nos. Isso é natural, essa inteligência é natural. Não se precisa adquirir, nem que alguém ensine. Uma boa mãe quer ver seu filho sempre lindo. Isso não precisa ninguém formar. Não precisa. Não há nenhuma necessidade de alguém ter cultura para isso. Isso pode ser uma pessoa analfabeta, em punta, nascendo no mato, sem nunca ter visto televisão nem rádio, porque há mil anos, 300 anos atrás, não tinha nada disso. As pessoas faziam o bem feito, as coisas. Porque tinha espontaneidade. Quando não fazia, era porque eram animalistas. Então, da mesma forma, uma pessoa, para desenvolver amor por Krishna, ela necessariamente precisa ser versável, precisa ser um intelectual, um erudito. Ela só precisa ter sinceridade, desejo no coração. Aí Krishna desenvolve, dá, porque nós, com almas espirituais, já temos isso no coração. Nós já somos iluminados. Nós só estamos agora no estado ignorante. Estado posicionado. identificados com esse mundo e esquecemos nossa posição normal, natural, de alma espiritual. Então, se nós estamos dedicados a servir o Senhor Supremo, o que vai acontecer é que, naturalmente, nós vamos colocando, desenvolvendo, mostrando nossas qualidades naturais. E, para amar Deus, não é necessário, realmente, o teu conhecimento. Não. O conhecimento, de fato, serve para pregar, para ensinar o próximo, para chegar até mais pessoas. É apenas um veículo. Mas, para nós mesmos, para cada indivíduo, o conhecimento é apenas a informação que Deus é amor e que deve ser vivo. Com muito amor. Com muita sinceridade. Isso é o suficiente. É o suficiente para uma pessoa avançar e se liberar desse mundo. Com o Paulo Padre daqui, aceitando o médico espiritual, jenumindo. Nós temos o Paulo Padre, que deu todo esse processo. Se nós seguimos as instruções dele, é muito simples. Só segui-la. E nenhuma parte diz, você precisa ser um grande intelectual, um grande erudito, conhecer todas as escrituras. Não. Para se liberar, basta ler as escrituras, cantar japa, seguir princípios, praticar sem o universo, não. Somente isso. Isso, naturalmente, nós vamos desenvolver apego por Krishna e naturalmente Krishna vai dar a nós iluminação. A verdadeira iluminação. Que está além dessas palavras. Está além do que nós estamos vendo. É um sentimento interno que não dá para descrever lendo Bhagavad Gita, Bhagavad Gita. O sentimento que nós vamos desenvolver por Krishna é pessoal. Cada um vai ter o seu sentimento. Então, às vezes, uma pessoa pode ter um jeito, às vezes, exótico, às vezes, muito certinho. Apenas um jeito. Porque, de fato, são jeitos diferentes. por exemplo, Krishna é azul ou negro e Balarama é branco. Krishna usa amarelo, Balarama usa azul. São apenas situações, visões de terra. Krishna usa uma pena, toca flauta, e Balarama não usa pena, nem toca flauta. São apenas jeitos de terra. Mas, no final, são a mesma pessoa. Krishna e Balarama são a mesma pessoa. Da mesma forma, nós podemos encontrar pessoas que se atraem por Krishna de diferentes formas, de diferentes gozos. Mas, o que vai determinar é a devoção dele. Então, o coração é o que está dentro. isso vai fazer a unidade. Isso pode tornar ele igual a um grande erudito. Se ambos tiverem devoção por Krishna, são iguais. Tornam a mesma sintonia. Desenvolvem o mesmo sentimento. E aí, não há diferença. É apenas gosto. Um gosta de ser excêntrico e o outro gosta de ser erudito, certinho, todo arrumadinho. Apenas gosto diferente. Mas, internamente, são iguais. Desenvolvem a mesma paixão, o mesmo humor, o mesmo ideal. E tem a mesma ligação com o sultâneo. Porque, quando chega no mundo espiritual, na natureza nossa, natureza do devoto, a relação dele é de serviço. no mundo espiritual da inscrição que tem no mundo espiritual, não há necessidade de livros, não há necessidade de ler, não há necessidade de ir em uma escola, não há necessidade de ser erudido. Todos, no mundo espiritual, são absolutos. Têm tudo o que é necessário. E todos pensam o tempo todo em servir a Krishna. Não há necessidade nem sequer de formação. É natural. Todos vão dormir pensando em servir a Krishna no outro dia, dormem sonhando com Krishna, fazendo serviço para Krishna, que é absoluto. Então, realmente, servindo. E acordam pensando em como satisfazer Krishna. O tempo todo. Não há necessidade de nenhuma de formação. tudo é. Tudo é igual. Mas, mas são em diferentes formas. Existem pessoas na forma feminina, existem pessoas na forma masculina, como existem pessoas na forma de criança, forma de árvore, forma de pedra, grama, de n's, infinitas, pessoas. Em diferentes formas. Mas, todos pensam igual. Todos pensam na relação com Krishna. Por exemplo, a pedra pensa em satisfazer Krishna, Krishna sentando na água. Então, ela fica quando é que Krishna vem descansar em cima de mim? A grama fica pensando quando é que Krishna vai pisar em cima de mim? E é assim todos. A água pensa quando é que Krishna vai me beber? E a fruta pensa quando é que Krishna vai me comer? tudo é absurdo? Então, tudo é vivo? Então, não há necessidade. Tudo é natural. Como o amor da mãe pela criança é natural, o amor da alma por Krishna é natural, então não há necessidade. Só a sinceridade. Então, a base da docena em Krishna é a sinceridade interna. e nós não podemos avaliar a sinceridade interna de outra pessoa. Porque uma pessoa pode ser aparentemente um ofensor, mas dentro do coração dele ele quer servir a Krishna. talvez por uma confusão ele fale de maneira áspera. Isso não quer dizer que temos que tolerá-lo e ouvir-nos. Mas ele tem sua relação com Krishna. Krishna vai chegar até ele na hora certa. Vai levá-lo, encaminhá-lo a desenvolver amor por ele. Todos são levados até Krishna mediante sua sinceridade. de certa forma todos que buscam Deus tem o desejo de ter Deus. Pode estar confuso, pode não estar entendendo corretamente como agir devido a limitações de cada um. Porque se nós não tivéssemos limitações todos se liberariam em 30 segundos. Krishna disse no Maravil uma pessoa pode se liberar em 30 segundos. Então se nós se liberarmos em 30 segundos que alguma limitação tem. Nossas limitações indivíduas nossa liberação em 30 segundos. Então todos que não conseguem se liberar em 20 segundos tem alguma limitação.